Vou mostrar aqui o que eu comprei na saída de ontem, esses três metros aqui, desse aqui que eu esqueci o nome, pra colocar ali na parede, ó. Comprei também essa estrela que se ilumina, essa vela, fita pra enfeitar ali, esse aqui, foi 50 centavos cada fita, essa outra fita aqui, esse aqui foi 50 centavos, esse aqui foi 3 euros, esse aqui 3 euros também. Outro de 50, esse papai noé aqui foi 1,50 e 1 euro. Aí eu comprei os presentes pra caçar o tesouro de hoje, pro Thomas, eu comprei esse dinossauro, que ele se acende ali o chifre, balança o rabo, e pra Sofie, essa boneca aqui. Tem o cabelo colorido, e vem com a escovinha pra pentear, e a bota. Aí eu agora vou cobrir, pronto. Já tá tudo embrulhadinho, aqui. Esse é o do Thomas, e esse é o da Sofie. Bom dia, gente! Vamos começar o vlogão dessa semana. Bom dia, Paulo. Bom dia. Kathleen. Bom dia. Mãe. A gente tá indo, eu e o Paulo, votar aqui na Comune. Votar no referendo italiano. A minha primeira votação, depois que eu recebi a cidadania. E é isso. Vocês vão passar o domingo e a semana todinha com a gente. Vamos lá, Paulo? Vamos? Sim, vamos. Votei, gente! Eu votei no nome. E sim, a democracia. Agora a gente tá indo lá pra Helena. Aliás, pra Helena, não. Hoje a gente vai da Inza. Hoje o almoço é lá na casa da Inza, que é o almoço especial do aniversário do Thomas. Onde é o canelô? Uh! Com ricota espinares. Qual é a ricota espinares? É sim, que teu pai disse? No gobo. Delícia. E hoje vai ter caçou tesouro. Não, mas parece que pra tu e pra mãe é diferente. Fizeram um menu diferente. É, tem medo, mas que eu vou manjar ricota espinares. Não, é isso. Do espinares e alérgica. Não, ela é alérgica a outro, aspargo. Esse daqui é o presépio do Giancarlo, da Isa e do Thomas. Que lindo! E que dia me faz com esta torta? La porti qua para fazer esta torta, Zia? Ma te la mangi tutta tua, ou no? Sì. La mangi tutta tua, ou no? No, pure a me. Ma non spendi, pure a canterina. Oh, che bella! Oh, che bella! Dobbiamo cantarci. Eh, eh, eh. E di semmo? Oh, che bella! Ma ce la manciamo sempre? E semmi può vire! Tanti auguri da te, tanti auguri da Thomas! Tanti auguri da te! Thomas! Adesso, attento, quello che sta dentro la bocca, vi serve per mangiare. Tanti, 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 bravi! Adesso, questo qua bisogna aiuto di qualcuno. Adesso è quello che la sanno. Sera! Come si chiama uno di quelli nagni di Bianca Nella? Pizzola, 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 pizzola! Quello che non è salato è dolce, dolce, dolce! Brava! Vediamo per me se li si. Ottima! Sì! Ottima! Quando no è notte è giorno! Via! Vai Thomas, corri! Stai là! Lì nella nostra stanza! Corri! Dai! Qual è di Thomas? Qual è il mio? Direi! Vai, vai, vai! Thomas, ora è il mio! E' avuto! Ah! Apri Thomas! La carta! La carta! Metti qua! La carta la devi strappare! Metti la mano qua e tira! Cos'è? Che cos'è Thomas? Che cos'è Thomas? Che cos'è Thomas? E' un dinosaurio la donna, lo vedi? Un dinosaurio! Come fanno i dinosauri? Dumb! Un' Un avuto! I'argo! E' un pezzo lindo, eh? Ha ha! O rumo da rua, a gente ta indo fa se passeio! Sem gastar dinheiro, solo passeando! um passeio por aí, vamos ver o que tem lá em cassino, de decoração de natal, de coisa para comprar, eu já queria comprar uns presentinhos para a família, ver alguma coisa, porque se a gente não sai, não encontra aquilo que quer, vamos lá ver o que tem de legal, e vocês aí atrás, tudo ok? Tudo bem. Ok, então. Oi, gente, amanhã vamos no trem. Amanhã a gente vai para Roma, porque eu tenho que fazer um documento para minha mãe lá, no consulado. Vamos com o trem. Aí vai todo mundo, a gente vai aproveitar, já que vamos no consulado, vamos fazer um passeio por Roma, a Carol está vindo, a gente vai se encontrar lá no terminal do trem, e ela vai vir para cá, mas antes disso, já que a gente vai se encontrar lá, vai todo mundo passear por Roma. Eba! A gente já organizou já mochilas, documentos, e tudo mais. E o Paulo está ali olhando na internet o ônibus que a gente vai pegar lá para o terminal do trem. É, porque tem quatro. E... e depois a gente vai passear e vocês vão acompanhar tudinho no... na continuação do vlog amanhã. Por hoje, domingo acabou, eu não filmei mais, a gente tava dentro do carro, a caminho de cassino, vocês viram aí um pouco. É o aniversário do Thomas. Mas eu fiquei sem bateria, porque o meu... é o meu carregador externo... é... tinha pouca carga e acabou que não carregou nada o celular. Mas tudo bem. O domingo foi esse, e amanhã a gente tá acordando bem cedo. À quatro e meia. Pra pegar o trem, pra gente ir pra esse lado, porque eu quero chegar lá muito cedo, porque eu quero ser uma das primeiras, que é pra ser atendida rápido, pra gente poder... bater perna por Roma, né? É isso. Então, muito cedo a gente vai sair daqui, cinco e meia de casa, a gente tem o trem seis e meia lá em cassino, depois... cassino, Roma, Termini, que é o Terminal de Roma, acho que oito e meia, ou nove, não sei o horário certo, que abre o consulado. Tá ali o Paulo. Imprimindo o roteiro que a gente vai fazer amanhã. É isso. Boa noite e até amanhã. Um beijo e até amanhã. Um beijo e vamos filmar. A gente se vê amanhã. Bom dia, hoje é segunda-feira, a gente vai pegar aqui o trem pra ir pra Roma. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Doce, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia... Bom dia. Bom dia, bom dia mar George, bom dia, weil ele quando não 모da esse é fucking isso... Bom dia Maria, olha, olha e é o pôr bem. Bom dia aqui. Bom dia, gente. Estamos chegando aqui no Céu de Roma. A gente já era noite, agora já tá claro. Mais uns 21 minutos dentro do trem e a gente chega e rola. Bom dia, seu filho. Bom dia, Paulo. Bom dia. Responde de novo. Bom dia. Esse aqui é o antigo, o que é o piloto. Ainda bem, é o antigo, oito. Eu estou curioso, não é? Isso é o seu gosto. Chegamos agora na estação. É, qual é? Cadê? É, o que é? Ah, é dali. Agora a gente tá esperando aqui a Carol que tá chegando ali, o trem tá... É a Gatuna Blanca? O trem tá chegando. Não, tem ele lá. Tão branca. Aí vai ajeitar aqui meu batanzinho. O meu vlog. A gente está aqui no terminal do ônibus, número 64. A gente vai descer na décima parada, que é na Praça Vitória Emanuele, que dá acesso ao consulado brasileiro. E a piaça na vóna. Aqui a noite é tudo iluminado, as ruínas do Império Antigo. Bonito, né? É. Eu vou com mais desse lado do que daquele outro. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. A gente está vindo aqui em Caserta para quê? Para agendar. Agendar o permisso de sojourno da minha mãe. A gente está indo agora lá na questura. Bom, gente. Já resolvemos tudo. Já agendamos para o dia 1º de fevereiro. Era a data mais próxima, né? E o pessoal lá da questura, muito simpático, resolveu o nosso problema. 1º de fevereiro, a mãe vai lá para levar todos os documentos, que já está tudo certo. Porque eles olham antes os documentos. E colocar os digitais, tudo mais de praxe que tem que fazer. E depois a mulher disse que com 40 dias mais ou menos recebe o sojourno. Essa data aí é imprevisível. Eu não acredito muito. Mas foi o que disseram lá. O importante é que a gente já resolveu essa parte. Agora a gente está voltando para casa. Né, Paulo? Certo. Eu deixei a Carol em casa com a Sofia dando uma geral na casa. Ela gosta de fazer faxina. Aí eu disse para ela que a cursinha estava precisando limpar os armários. E ela disse que ia limpar. Então, vamos chegar em casa. E é isso. É o que tem para hoje, para essa terça-feira, né mãe? É. Essa será de... Os pais de San Nicola. É verdade. Hoje é feriado. Para quem acompanha. Em Precinsano. Em Precinsano é feriado. Porque o Padroeiro de Precinsano é San Nicola. Que é o Santo Nicolau. Aquele de bar. Para quem acompanha o meu canal. Minhas amigas aí que acompanham. Beijo meninas. É. É. Sabem que no dia 6 de dezembro é o dia do Padroeiro. Aí tem a procissão de manhã. Hoje não deu para a gente ir para a procissão. Porque a gente tinha que vir aqui na Cristina. Mas tem a procissão de manhã. Mais tarde vai ter o pão... Benedito. É. O pão Bento. Aquele pãozinho que as pessoas recebem. Comem. Para conseguir graça. E também outras. Eu costumo guardar uns dois pãezinhos. Porque ele tem... Bento que traz sorte. Não é que traz sorte. Protege a casa. Protege as coisas das coisas ruins. É. A igreja católica. Os maus tempos. Temporal forte. É. É isso que ele está dizendo aí. Então... É hoje a noite que vão entregar o pãozinho. E certeza eu vou mostrar para vocês. É hoje também que começa a agenda de... Agenda natalícia. De comemoração. Imprecesano. Vai ter mercadinho de natal. Vai ter a casa... É... A presença do Papai Noel. A cartinha do Papai Noel. Vamos lá então que tem muita novidade nesse mês de dezembro. E a gente se fala depois. Tchau. 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 Tchau, tchau. Mimini. Tchau a todos. E agora vamos ver no calendário do Avento o que dizemos. Se quer ver este vídeo, venha comigo. Então... Escreve uma letra a Babbo Natal. Agora escreve a letra a Babbo Natal. Tchau. Caro Babbo Natal Pack. Tchau. 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 Noel, Noel, born is the King of Israel. They look it up and saw a star Shining in the east beyond them far And to thee... Ciao e Buon Natale! Da? Ok Noel, 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 Noel O Lord is the King of Israel Oi gente! Estamos indo na casa de Papai Noel A comune convidou todas as crianças para participar e vir encontrar o Papai Noel Babo Natale, a mãe tá aqui, Carol Cadê? Eu tô aqui Cadê? Eu quero ver a Sophie, não é você, sai, é ela que vai conhecer o Babo Natale Ali é É, mas ele ainda não chegou Ainda não Chusa, mas essa é a slitta, lá neve Boa noite! Então agora não é arrivado? Estão organizando ainda Melhor Porque lá no horário tem três horas que começa Já são três e meio, eu acho Três e meio, é... Então tem brincadeira ali na praça Vai ter barraquinha, mercadinho Hoje à noite tem o pão O pão... O pão bento de San Nicola Então a partir de hoje vai começar os festejos natalícios Natalício aqui em Precesano que eu adoro Eu adoro Já tem criança ali esperando Os amiguinhos da Sophie da escola Pra buscar, acho parecido, tá com quem? Com quem? Com Tomás Pra começar Vê Bilordinho É que a boys Biliardinho Então Eu não tenho Estou saltando ali Estou saltando ali O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?